Olá meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente. É muito importante a sua participação aqui. Olha, PEC da metade na veia, é isso que a gente vai falar aqui agora. Já falamos de vereadores, agora vamos falar dos deputados federais. Ah, falamos dos deputados estaduais também, né? Olha só o que diz o artigo 44 da Constituição. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ou seja, a Câmara dos Deputados é uma parte do poder legislativo, que compõe os três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário. Para ser um deputado federal, tem que ter no mínimo 21 anos de idade. O mandato é de 4 anos e você pode se reeleger quantas vezes você conseguir, ok? Função e competência, gente. Olha, basicamente é fiscalizar os atos do presidente, do Poder Executivo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Eles também aprovam emenda à Constituição, aprovam e alteram leis federais. Basicamente seria isso. Claro, se você quiser uma noção mais geral, mais específica, você pode ir lá no artigo 48 da Constituição. Por exemplo, o plano plurianual, que é fundamental para a administração pública federal, quem vota, quem aprova é o Congresso, ou seja, Câmara e Senado. Então eles são fundamentais, eles aumentam os salários de ministros do STF, faz muitas coisas. É um poder muito grande que a gente tem aqui. Com essa quantidade enorme de deputados ali, gente, a gente não tem controle. A gente esquece, vai pulverizando os interesses e a gente não tem um controle social disso. O que a gente está querendo aqui é reduzir o número desses políticos. Com isso, teríamos políticos mais qualificados, porque os eleitores seriam mais exigentes. poderíamos nominar esses políticos, ou seja, conhecer basicamente a grande maioria deles por nomes e também conseguiríamos ter uma atuação melhor, porque não daria para pulverizar, né? Porque às vezes tem um foco e eles se espalham e daqui a pouco fazem um outro foco de incêndio ali e as coisas vão se perdendo e nada se faz. Só acontece o que é realmente de interesse deles. Então, diminuir esse contingente dos deputados federais aqui seria fundamental para um futuro melhor aqui para o nosso país. Olha, gente, isso aqui é cidadania, isso aqui não é política, tá? Estamos aqui buscando cidadania. É essa a nossa proposta aqui. Vamos lá, gente. Salários dos deputados federais. Vai anotando aí. 33 mil. Vou arredondar, tá, gente? 33 mil de salário. Cota para o exercício de atividade parlamentar, o CEAP. Eles têm mais, depende do Estado, ele tem de 30 a 45 mil reais para essa cota de exercício de atividade parlamentar. A gente tem ainda a verba de gabinete, verba destinada à contratação de pessoal. 106 mil reais. Podem contratar até 25 secretários parlamentares, correto? O auxílio moradia de mais 4.253. Plano de saúde, despesas com saúde, né? A gente já viu aí que eles normalmente ficam naquele hospital lá famoso, lá em São Paulo. Cota gráfica também tem uma graninha ali, há um reembolso pela Câmara dos Deputados que eles gastarem com papéis, né? Com o século... Estamos aqui ainda no século XV imprimindo, né? Ajuda de custo. Ajuda de custo. É isso aí. Aposentadoria pelo Estatuto dos Congressistas. Já falei aqui com vocês sobre a reforma da Previdência. Os políticos não entraram, podem optar em continuar lá no Estatuto dos Congressistas. É isso aí. Hoje temos 513 deputados federais com seus gabinetes, auxílios, assessores e etc. É isso que a gente tem hoje. 513 deputados federais. Mas olha esse quadro aqui pra você ver como é que o negócio tá lá dentro. Olha aí. 9.977 secretários parlamentares. Quase 10 mil secretários parlamentares. Servidores efetivos e aposentados são 3.342 e na ativa 2.820. Tem mais aposentado do que na ativa. Servidores concursados. Aí temos os servidores pensionistas. São as pensionistas, né? 1.158 e pensionistas de deputados também, gente. São mais pensionistas de deputados do que o próprio deputado. Temos 705 pensionistas de deputados federais hoje. Certo? É CNE, gente. Sabe o que é isso? Eu fui descobrir. É cargos de natureza especial. É, mais uma boquinha pra cargo comissionado, na verdade. E deputados em exercício, 513. Deputados aposentados. Olha só. Lá eram pensionistas de deputados. 705. Agora são deputados aposentados. 762. Pro, adolescentes e estagiários, né? Dão ali 500 ali. Realmente deve ser o que leva papel pra cima e pra baixo. E realmente talvez sejam os únicos que estão ali trabalhando, além dos servidores públicos ali da ativa. Mas é essa a situação. Olha só. Olha o custo disso, gente. Olha, toma um antidepressivo aí, porque o negócio é feio. O bagulho é doido mesmo. Olha aí, ó. Emissão de bilhete aéreo, 30 milhões de reais. Divulgação de atividade parlamentar, mas quase 30 milhões de reais. Locação e freteamento de veículos automotores, quase 17 milhões de reais. Manutenção de escritórios de apoio à atividade parlamentar, quase 15 milhões de reais. E consultas e pesquisas, consultorias, pesquisas, trabalhos técnicos, quase 13 milhões de reais. Combustíveis e lubrificantes. Eu não vou falar pra que servem esses lubrificantes, não. 11 milhões de reais e outros ali, que eles não querem colocar, especificar, seriam quase 12 milhões de reais também. Só até agora, eles já gastaram do orçamento de 2019, 4 bilhões e 14 milhões de reais. Tá bom pra você? É desse jeito que tá. Agora, o fundamento constitucional, gente, pra questão dos deputados federais, tá aí. Artigo 45. Olha, a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Lá no artigo 45, parágrafo 1º, gente, fala o seguinte, limita o mínimo e o máximo de deputados. Dizendo que o mínimo são 8 e o máximo 70 deputados. Eu já falei que São Paulo tá tentando aumentar isso daí, porque eles já atingiram esse patamar de 70 já há algum tempo, tá? Quando eles falam dessa lei, nesse artigo 45, sobre o voto proporcional, eles criaram uma lei complementar que trata disso, que é a lei complementar 78. Eu falei, vou lá, porque deve estar especificando como funciona esse voto proporcional. Que nada, tá aí, olha ela aí. Lei complementar 78 de 30 de dezembro de 93. Disciplina fixação do número de deputados, nos termos do artigo 45, parágrafo 1º da Constituição. Aí coloca lá, ó. Proporcional à população dos estados e do Distrito Federal. O número de deputados federais não ultrapassará 5.513 representantes fornecida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano anterior às eleições. A atualização estatística demográfica das unidades da federação. Feitos os cálculos, representação, você vê que não tem nada. Nenhum estado, mesmo a federação, menos de 8 deputados. Aí você vê ali, ó, esta lei entrará em vigor, revoltações de disposição de contrário, não tem nada que ele não está explicando. O voto proporcional, gente, basicamente, ele envolve ali o voto dado ao número de habitantes e dados a partido ou coligações. Então se faz ali o coeficiente eleitoral e o coeficiente partidário. E em cima disso eles fazem um cálculo doido ali, que eu não vou usar aqui, tentar esclarecer isso. Mas vou deixar um link na descrição do vídeo da justiça eleitoral, para que você entenda, caso queira se aprofundar um pouquinho mais disso. A realidade é a seguinte, gente, é essa daí, olha esse quadro aí. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, né, 70, 53, 46 e por aí vai. A nossa proposta, gente, é criar esse proporcional múltiplos de 4, né, 4, 8, 12, 16 no máximo. E nossa proposta de emenda à Constituição ficará assim, olha aí. Altera a quantidade, disponibilidade e remuneração dos cargos políticos em todas as esferas da federação. Vamos lá, artigo 27 da federação passa a vigorar com os seguintes artigos alterados ou acrescidos. Artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá 4 deputados nos estados de até 3 milhões de habitantes. 8 deputados nos estados de até 6 milhões de habitantes. 12 deputados nos estados de até 15 milhões de habitantes. E 16 deputados nos estados acima de 15 milhões de habitantes. Ponto final. A gente acrescentaria também aí o parágrafo 5º, né, que ficaria a Câmara dos Deputados. Não gastará mais que 50% da sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus deputados. E lá no artigo 45 também a gente alteraria o parágrafo 1º, limitando, olha como ficaria, o número de deputados, bem como a representação por estados e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 4 ou mais de 16 deputados. Olha que legal. É a nossa intenção aqui, gente, é estudar isso e tentar trazer. Não adianta a gente ficar falando aqui, ó, prende, prende pra lá, prende pra cá, você prende 5 ou aparece 50. Não tem jeito. A questão é a gente reduzir essa quantidade de políticos. Temos mais de 50 mil vereadores, mais de mil deputados estaduais, mais de 513 deputados federais e mais de 81 senadores. Dá pra gente reduzir isso daí praticamente pela metade e traria um ganho enorme. Só em cortes de assessores, verbas parlamentares, auxílio moradia, auxílio terno, auxílio paletó, auxílio espirro, auxílio cadeira, auxílio teto, auxílio que for, a gente vai economizar bilhões, trilhões. E olha aí, só pra você ter uma ideia, só na Câmara dos Deputados, ainda esse ano de 2019, já consumiram mais de 4 bilhões de reais e 14 milhões. 4 bilhões e 14 milhões de reais, só em 2019. Então imagine todas essas Assembleias Legislativas aí, Câmara de Vereadores, Senado reduzido aí pela metade, traria um ganho enorme pra nossa sociedade. É essa a nossa intenção aqui. Espero ter colaborado. Compartilhe, comente, curta. Estamos aqui, já falamos, se você ainda não assistiu, assista lá. Vereadores e deputados estaduais também. No próximo vídeo, senadores, um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau.